o movimento de Zezinho Mestre, agora lá por fora o Olimpícola e Globo e o Paris Texas também em movimentos, agora quase que o Olimpícola e Globo foi. Atenção, foi dada a partida para o último pai, pulou com atraso lá por fora o Olimpíola e Globo. Super 8 toma a ponta Paris Texas em segundo, lá por fora na terceira colocação Zizinho Mestre em force aparece em quarto Água da Fronteira em quinto, em sexto aberto lá por fora vai avançando Lethal Curry um cruzando da seta dos oito, um centro um paro ligeiro, junto aos paus do Super 8 tem ao seu lado Paris Texas 3 e 4, Zizinho Mestre aparece em terceiro na quarta colocação aperta o Lethal Curry, já tomou a terceira em quinto em force, em sexto Olympic Globe, em sétimo Água da Fronteira oitavo por dentro, Olou e Nuno Artuarch, contorna a curva chegada e entram pela rede geral Super 8 tem a ponta, um corpo inteiro meio cobre a vantagem, Paris Texas em segundo em force, Lethal Curry lutam pela terceira Lethal Curry passou para terceiro avança por fora, tomou a segunda, junta a cerca interna, o Super 8 é ponteiro, com Olou procurando uma passagem, aqui por fora Lethal Curry dominou, avança em force Olou, sempre procurando uma passagem, o Lethal Curry dominou em força, avança por fora Olou, sempre procurando aquela passagem aqui por fora, em força dominou livrou cabeça e pescoço, em vantagem, Olou com passagem lá por dentro, tomou a terceira e tenta a segunda, em força a ponteira Olou em segundo, em força Olou em força, em cabeça, bem de vantagem Olou em segundo, em força Olou cruza uma faixa final, a vitória para em força segundo para Olou, depois Super 8, Lethal Curry Zizinho Mestre e os demais vamos aguardar o placar Olou em força e os demais Riva, tem. ol Wu